No cruzamento das avenidas T7 com a Mutirão no setor Bueno, alguns motoristas tiveram que descer dos carros para controlar o fluxo nos dois sentidos. Mas como todo mundo queria passar ao mesmo tempo, não demorou muito para o trânsito travar. Motoristas que passavam pela avenida relataram o apagão. Avenida Mutirão, da 85 até a Praça A, sem sinaleiro, só o caos. Na avenida Perimetral, a situação também foi a mesma por causa da falta de energia nos sinaleiros. Vários motoristas registraram os semáforos apagados e o trânsito travado em muitos pontos da capital. Entre os bairros que sofreram com o apagão estão Jardim América, Setor Bueno, Setor Oeste, Centro, Setor Aeroporto, Urias Magalhães, Setor Coimbra, Jardim Nova Esperança, Crimeia Leste, Setor Jaó, Campinas, Vila Santa Helena, Setor Gentil Meireles e Negrão de Lima. Além de todos esses bairros, a Equatorial também confirmou a queda de energia em algumas cidades do interior do estado, como Iumas, Itaberaí, Trindade e Aparecida de Goiânia. Segundo a Equatorial, a queda aconteceu depois do almoço e durou 34 minutos. Aqui no Setor Jaó, os moradores e comerciantes dizem que quedas de energia como essa que aconteceu não são tão raras por aqui. É o caso da Jaqueline, que tem um pet shopping aqui no Jaó. Quase todo dia vocês veem a mesma coisa que aconteceu hoje. Aqui é frequente mesmo, mesmo sem chover, sem estar ventando, sol quente igual está hoje aqui, acaba a energia. Eu tenho que fazer direto manutenção dos equipamentos, porque são de alta potência, né? Então essa pisca-pisca que está a nossa energia é direta, é frequente. Agora, essa queda que deu hoje praticamente na cidade inteira, quanto tempo vocês ficaram sem energia? Olha, hoje aqui foram duas vezes que acabou. Pela manhã, por volta de 11 horas, eu fiquei só com uma fase, parecia ser um transformador aqui. Aí ao meio-dia, mais ou menos, voltou a energia, ficou até 1h30, acabou novamente e até agora nada. 4h30, 5 horas, nada de voltar a energia. Jaqueline diz que já teve que jogar várias vacinas no lixo por causa das quedas de energia. Ela nem consegue mais fazer os cálculos do tamanho do prejuízo que já teve. Vacina é um produto caro, eu trabalho com vacinas importadas, né? Então, dependendo do tempo que a gente fica sem energia, eu tenho que fazer a anotação da temperatura da geladeira. Se passar da temperatura, eu tenho que descartar, não dá para aproveitar as vacinas, né? Fora os clientes também que marcam banho, hoje mesmo, depois de feriado, a gente já tinha ficado fechado. Tinha um monte de banho marcado e a gente teve que desmarcar. Alguns clientes não entendem, outros precisavam, né? Por compromisso do bichinho limpinho. É terrível, é muito prejuízo. Elias trabalha nesse espetinho na Avenida Professor Venerando de Freitas Borges. Segundo ele, os prejuízos aqui também são grandes, por causa das quedas de energia no Jaó. Sempre perde, perde carne, perde cerveja, os freguês vêm, perde freguês, porque não tem nada gelado. E aqui é frequente. Em nota, a Equatorial diz que o problema aconteceu por conta de uma falha no equipamento da transmissão da subestação Chavantes e que deslocou imediatamente uma equipe para lá. O retorno da energia, segundo a nota, aconteceu às 3 horas e 36 minutos da tarde. Diz ainda que segue investigando as causas. O retorno da energia, 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 o retorno da energia.